Bom dia, meu povo. Fala aí, João. Bom dia, meu povo. Estamos aqui passando em Linhares, no Espírito Santo. Nós começamos a filmar, já passou uma boa parte da cidade, mas não ainda está ainda. Então, nós também estamos procurando um lugar para nós tomar um café. É, que nós não tomamos café ainda hoje. A gente vai fazer um cafezinho? Estamos passando aqui no meio da cidade, BR-101. Cidade de Linhares. Isso, deixa o joinha aí se você gostou. Você que é daqui de Linhares vendo isso aí, vai lembrar. Agora já estamos preparando o nosso café. Vamos tomar um cafezinho. Osélio já está preparando o café aqui. E no momento aqui é o nosso quintal da nossa casa. Leite. Aqui é o leite. Leite, olha. Açúcar. Água fazendo. Nosso pão. E pronto. Vamos preparar o nosso café da manhã. E aqui eu já misturei tudo. Certo. Então dá aquele joinha. Deixa eu mostrar como eu vou fazer o café. Tá bom? Tá bom? Pra vocês verem que é café mesmo, viu gente? E o do João? Esse corintino aqui é o meu. O do João é o outro. Dá um like. Já tomamos o café? Agora, depois do café, tem que lavar a louça, gente. Veja uma boquinha. Veja uma boquinha, lava a loucinha. Do que a gente suja, assim, o que sujar, que for lixo, a gente leva. Descassa no lugar certo. Quando achar um lugar, a gente descai. Olha o tchauzinho. Nossa água. Tchau, gente. Olha aqui, gente. Esse espaço foi que nós fizemos o nosso café da manhã. Porque a gente suja. A gente carrega pra colocar num local apropriado, pra não deixar sujeira. Nós procuramos não usar descartáveis. Nem que dá um pouquinho de trabalho, a gente tem que lavar, tudo. Mas é melhor, ajuda a natureza. Tá bom? Obrigada, dá um like. Fiquem com Deus. Agora nós vamos pra estrada de novo. Agora nós vamos pra estrada outra vez. Aí, gente. Estamos seguindo o viagem. Continuamos. Tomamos o nosso cafezinho. E agora? Pé na estrada. João, ó. Olha. E o dedo? Esse daqui tá doente ainda. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Será que aquela árvore é aquela lá? Tem um balde. Ah, e se for a árvore do balde, eu vou filmar. Tá. Tá com o Zouquinha, lembra? Zouquinha, lembra dessa árvore? Olha o tambor. Vou ver se eu consigo filmar daqui, João. Vai devagarzinho. A árvore do tambor. Fiquem com Deus. Agora eu vou finalizar esse vídeo. Tchau.